E eu, como brasileiro, é o que eu sou. Eu sou um brasileiro negro descendente de africanos. Eu sou igual a qualquer um. Sou pior e melhor do que qualquer um. Eu sou um cidadão igual a qualquer um. Não quero que me trate paternalizando e não quero que me desrespeite como cidadão. Sou um cidadão que vota, sou um cidadão que procura conhecer, sou um cidadão que mais ou menos, eu não viajei tanto quanto gostaria. Essa frase é a minha frase padrão. Não viajei tanto quanto gostaria, mas viajei o suficiente para aprender algumas coisas. Eu sou um cidadão igual a qualquer um. Eu sou um cidadão igual a qualquer um.